Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, análises gráficas começando, bonitão aqui ó, com a Oi, tá? Morning Call, Morning Call de membros B3 já está no ar, inclusive pra quem é membro e pra quem não é. Acorda aí que eu fiz o post lá dos pedidos de consultoria pra amanhã, então peçam lá na aba comunidade, pra quem assina aqui a plataforma pelo YouTube, ou lá na Hotmart, se você assina pela Hotmart, também tem o post certinho lá na aba consultoria de membros, no módulo, né? Pra você fazer os seus pedidos ali, pra gente dar uma olhada, tá? Oizinha, caiu mais 3,85, a gente já falou de olho no final de semana. A boa notícia é que nós temos alugados agora, tá? É 52% de taxa do tomador ainda, 1,25 de fechamento. Uma leve irrisória queda aqui pra 89,3 milhões aqui de alugadas, tá? Se a gente considerar que os alugados estão lá no 1,64, hoje eles estão rindo à toa aí de quem tá comprado, né? Então 23, 24% de ganho, vamos ver como é que o mercado vai enxergar uma Oi hoje, tá? IRB, fechamento de 21,76, uma queda bem leve, tá? IRB vai ganhando alguns patamares novos, interessantes, inclusive. Mas nós ainda enxergamos uma certa pressão de IRB no 11,4 milhões aqui de quantidades alugadas, tá? 20,04 de preço médio dos vendidos, os vendidos ainda passando mal aqui em IRB, mas nós queremos mais, nós queremos uma alta um pouco mais significativa de IRB, de volta pelo menos à máxima de janeiro, que não é uma cotação tão alta, tá, galera? A gente tá aqui no pré-agrupamento, abaixo de R$1,00, tá? A gente tá querendo uma IRB acima desse valor, ou seja, acima de R$30,00 minimamente, e melhor ainda, acima dos R$40,00 ali de janeiro, tá? Então tem bastante alta pra chegar, IRBzinha ainda bem no fundo do poço, e é o que eu sempre falo, um dia de cada vez, um balanço de cada vez, depois do último balanço, o dezembro ali realmente foi meio que um ponto de virada, vamos ver o balanço do primeiro tri de 2023, pra ver se essa virada é mantida, tá? Atenção pra IRBzinha, tá? Marfrig, agora a gente vai ter um show de frigoríficos aqui, Marfrig de volta lá no 7,33, alugadas de Marfrig dão um salto alto aí, não tão alto assim, mas dão um salto alto de qualquer maneira, na sexta-feira ali, frigoríficos animaram até na quinta, na verdade, né? Semana de retomada, Marfrigzinha vai retomando ali a região dos 7,40, 7,39. Zona de acúmulo, né? Vai se segurando por aí, uma semana aí de retorno ao teto aqui da zona de acúmulo, tá? Ainda numa tendencinha de baixo, mas mês de março aí chega um pouco mais forte aí pra dar um ânimo. Marfrigzinha é um ativo que nessa região de acúmulo faz sentido novas compras, né? Se realmente precisar na sua carteira, tudo vai do percentual de deságio, na minha opinião, né? Se tiver com 28%, realmente vale uma comprinha. Mas se você comprou no meio do caminho e tá carregando 13% de queda, acho que uma compra em Marfrig só aparece aí caso você queira se expor mais ao ativo, tá? Mas tá num ponto interessante, Marfrigzinha aí, minha favorita aí no mundo do frigorífico pra uma comprinha, tá? A gente tem Bif3 no 11.7 ali com 25.4 milhões, alugadas fazendo o oposto da Marfrigzinha ali, dando um recuo. Bif3 aí que já subiu bastante, agora vai ficando presa ali entre o 10.84 e o 11.90, não consegue passar nem pra lá nem pra cá. Nossa Bif3 também dá uma animada no mercado, a gente acompanha Bif3 no fechamento diário, não vou nem me prolongar, tá? Mas Bif3 aí não é minha favorita de longe, acho que ela já fez grandes movimentos, acho que já foi o momento dela, tá? BRFS3, tem BlackRock junto, tá lá no set, são 52 milhões, alugadas deram uma boa recuada, o que é um sinal de desânimo aqui na ponta de venda, né? Deixa eu ver a taxa do tomador, 3.75, né? A gente não tem uma taxa do tomador bruta em nenhuma delas, né? BRFS ali na região das mínimas, né? Acho que não é histórico, a gente vai estar ali na região dos 2005, né? Ou seja, tá bem defasado mesmo. BRFS3, se a gente olhar pra trás, não significa que não cai mais, a gente falou sobre isso na Lite, agora pela área de membros, tá? Inclusive, se você quer uma análise de Lite ali, que vai entrar em recuperação judicial, provavelmente, atenção. Região do 6,79 aqui, região do suporte, BRFS, bom, um pouco mais atraente que uma Bif3 no quesito de cotação, né? Se voltar ali pro 9,99, 10 reais no caso, já são 42% de alta, atenção aí, nossa querida BRFS3, tá? 3R lá no 31,75, com alugadas bem altas, porém um leve recuo nelas na sexta-feira, nós já falamos de 3R Petróleo ali na área de membros agorinha. Dê uma olhada por lá, tá? Vou ficar me estendendo aqui, à toa, tá? Mas 3R aqui, existe uma oportunidade, tem que saber mexer um pouquinho ali na cotação dela, neste momento, tá? E eu dei uma destrinchada antes na área de membros, aproveita aí a área de membros, vire membro do canal, você consegue pedir o seu pedido ali pra amanhã, e aí sai um vídeo exclusivo de consultoria de membros que a gente bate papo, tá? CPF E3 queda lá pro 29,35, alugadas caem também, né? Teve um bom balanço, teve um bom anúncio de proventos, mas cai 6,56% aí, pode ser pancadinha de mercado apenas, tá? Não acompanha então de perto o case pra entender essa queda, mas CPF E3 aí joga o mês pro negativo, né? Mês de março aqui, vai lá pro 3,10% negativo, tem o 27 ali como região de suporte, que pode ser buscado, mas existe realmente um intermédio aqui na região dos 29,20, aí a região que tá agora, basicamente, né? 196 milhões de volume, CPF E3 aí, pancadinha, hein? É surpreendente mesmo, tá? Mas como eu falei nos últimos vídeos aqui do canal, é um ativo que não é focado em cotação, e sim pra provento, então quedas drásticas no percentual da cotação podem jogar justamente entradas interessantes pro ativo, tá? LocalWeb no 626, também corrigiu bastante, né? Alugados ali não fazem grandes movimentos, continua o mesmo patamar. LocalWeb eu não sou fã de comprar aqui nessa atual conjuntura brasileira, né? Mas olha, a gente tem aqui 7,4% de queda, depois de uma super semana que chegou a bater um pouco mais, né? Ó, 8,30% foi o fechamento, chegou a bater 18,33%, e a gente enxerga uma defesa no 6,29% ali no final das contas, tá? Subiu na quinta, mas devolveu na sexta, fechando abaixo, e o afterzinho ficou abaixo também LocalWeb, tá? Cirela no 14,74%, taxa do tomador significativa, são 35 milhões alugados aí dão um belo recuo. Cirelinha que é aquela construtora, né? É incorporadora, enfim, do setor de construção e incorporação, que... Ah não, tô confundindo com a Curry, acho, né? Deixa eu ver aqui, peraí. É, a Curry que tá nos seus topos, né? Cirela não tá tão no topo assim. Cirelinha é, Cirela carrega uma entrada interessante, ainda mais se a gente olhar o gráfico aqui, a gente vai achar uma tendência de altinha mais macro, e talvez justamente nós estejamos na pernada de uma tendência micro aqui, dentro de uma tendência macro, talvez uma boa compra aqui pra Cirela, mas o setor como se só, né? Já acho meio arriscado, tá? Compra quem quiser, Cirelinha aí, prefiro outros setores, tá? A EasyTech aqui também deu uma corrigida boa, alugadas bem no marasmo, né? EasyTech acho que foi até destaque de queda, né? Caiu 10,73%, vai se aproximando de novo lá do 11,92, depois de uma grande esticada aqui. Não vou falar que é esperado, mas não tô surpreso também, tá? Por isso que eu falo, cuidado nas compras aí de esperança, né? De medo de perder a alta, aí quando você vai comprar um setor, especialmente setor de construção e incorporação, né? E aí nós temos uma Rappi Vida, né? Meu Deus, esse ativo não sai desse vídeo aqui, né? Rappi Vida, caiu mais que EasyTech pelo jeito, né? Nós temos aqui 10,23%, não caiu menos, não sei porque ela tá na frente, mas enfim, Rappi Vida aí, pancada de baixa, semana que eu tava tentando positivar, já negativa, tá? É um ativo que a gente não deveria nem perder tempo, mas falando dele, eu vou até tentar lembrar que é ele e não vou mais colocar na lista, tá? Não vejo sentido nenhum na compra aqui nessa brincadeira, beleza? Análises gráficas vai ficando por aqui, lembre-se de assinar a área de membros, a plataforma de day trading, caso seja o seu foco. Pra quem não sabe sobre cripto, tem curso cripto na descrição, não durma no ponto. E também tem curso de B3, caso seja do seu interesse. Me siga no Instagram, arroba o Pai Peter. Tamo junto, bom dia pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.